Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Análise de elenco dos inscritos pra participar, basta vir aqui no canal Comunidade, a gente tem um post de análise de elencos do mês de maio Pra você que quiser ter a certeza que seu time será analisado pelo nosso coach O link vai tá aqui na descrição e com uma super promoção, tá? A gente tá com um descontaço aí pra que você garanta a análise do seu time Nosso coach manda um videozão falando, ó, muda isso, aquilo, pra que seu time renda o máximo possível Teve um mano que comentou que eu tava pulando alguns comentários E não tô, tá rapaziada, eu vou pela ordem que o YouTube me indica aqui, ó Então essa galera que tá primeiro aqui, ó, grande chance, né, de ser analisado Vamos começando inclusive aqui pelo João Vitor Salve, Linkeiro, tudo bem? Estou enviando meu time pra que você me ajude Peguei o Kimi e te negociava, queria usar com o primeiro volante ou lateral direito Lateral direito não vira Ia usar o Thaliska com pelo menos dois de link Os inegociáveis estão marcados e ele pode juntar até 250 mil O time dele está na tela Pô, o Thaliska já tá com dois de link, tá excelente Porém ele quer usar aqui o Kimi Mas só se o Bruno Guimarães for de... de segundo Tirar aqui o Odegaard e colocar o Kimi, né Só que a gente tem que abrir mão de muita coisa aqui Enfim, ele quer linkar o Kimi na parada Isso é o que ele quer fazer Aqui de cara a gente pode fazer o seguinte A gente tira o Yashin, tá? Pra mim o Yashin vai mudar muita coisa, nada O Thaliskas dessa forma continua com dois Então tá ali uma oportunidade Deixa eu tirar o Odegaard também Todo mundo da Premier League continuou ali também Então deixa eu colocar o Kimi aqui de MC Aqui no gol a gente coloca o Neuer Porque, pô, é o que tem O Neuer fica com dois e o Kimi fica com dois Se eu colocar um técnico da Bundesliga Não vai adiantar Ele tá usando um técnico da Noruega Que não resolve de nada aqui também Eu posso até tirar mais um brasileiro Só que aí eu peteco o link aqui da PL Ó, o que daria pra fazer Talvez fosse tirar o Pirrês E trazer um cara da Bundesliga Então aqui são duas opções Ou você mantém o Pirrês Do jeitinho que tá aqui Joga com o Kimi com dois E o Neuer com dois E o restante e o Thaliskas também com dois É uma opção Ou você vai tirar o Pirrês E você tem a opção aqui Do Sané Que é um barato Que vai dar o link aí Pra você jogar com 32 de Kimi Ou você pode juntar um pouquinho mais E trazer o comando Só que aí é um pouquinho mais Vai ser um poucão mais, né? E dessa forma aqui ficou assim O que a gente pode fazer aqui É trocar o técnico norueguês Não tem necessidade, né? E colocar o técnico francês Aí o Coman joga com três Apenas o Thaliskas vai jogar com dois, tá? O que dá pra fazer aí é isso Continuando aqui, ó Logo abaixo João Machado Salvinho que é time todo inegociável Eu tenho 400 mil pra melhorias futuras Tô gostando do time, é sim Porém vejo que o Easy câncer muito rápido É, o Easy realmente vai de beijar de cara É, aceito qualquer dica pra melhoria Minha outra jogadora, estamos juntos Então vamos lá Com 400 mil coins É, a mudança é total por conta do Easy, né? Pô, o Davi Garcia, o Pau Torres Na minha opinião também Não é a melhor opção do mundo Principalmente tendo um Davis aqui Que pra mim tá melhor do que o Cape Vila O Cape Vila, ele tá assim Com vontade de beijar mesmo Mas eu de campo Pô, até legal Porém, talvez É, tem pouca defesa, né? Pra mim são dois segundos volantes O ataque com o Sol é bom Carrasco legal O Easy aqui pra mim não vira James, beleza Esses dois aqui seriam caras Que talvez eu focasse ali um pouquinho mais em trocar Só que eu acho que as coins nem dão, tá? Pra falar a realzinha mesmo Enfim, vamos lá Vamos tentar fazer uma mudança aqui pra Bundesliga E vai de beijar o Easy Aí aqui pra baixo eu só vou arrastar aqui Porque se não der pra fazer nada com a Bundesliga A gente tenta fazer outra coisa Vamos tirar aqui também o Cape Vila Vamos colocar aqui o Davis Dessa forma aqui o Carrasco já foi, né, mano? Aí é Zedô Porque tem que ser da La Liga mesmo Não tem outro jeito, não Eu ia até falar pra colocar o técnico belga Mas ele já tem o De Bruyne de link aqui Vamos lá Zagueiros da La Liga Acessíveis Não tem, né? Não tem, não tem, não tem, não tem E da Bundesliga? Baratão mesmo Pô, a gente tem o Lacroix E tem o Schlatterback E aí a gente poderia colocar lá o... Mano, teria até o Upamecano aqui também E a gente poderia colocar o Davis Então aqui a vida é feita de escolhas, né, véi? Ou você pode colocar aqui, ó Lacroix Você pode colocar aqui o Upamecano Que pra mim é melhor do que o Schlatterback lá O Davis fica ali com a química dele Da Bundesliga tá com três E aqui o que eu poderia fazer Seria colocar mais um cara Talvez... É, francês não vai adiantar Um cara da... Que fosse aqui do mesmo time do Carrasco Do Atlético Madrid pra jogar com dois Mas ficaria muito quebrado, né? Ou talvez até tirar o Carrasco também E colocar dois pontos na Bundesliga É uma opção, tá? Pra mim jogar com o Davis é um negócio melhor Então de ponta direita da Bundesliga O que a gente tem Só se quebrasse o galho aqui com o Colomuani Mas vocês estão vendo aqui Que não é lá a melhor coisa do mundo, não Tem o Sané, né? Beleza Porém aqui não vai ter ninguém, quer ver? Meia esquerda da Bundesliga E são só os caras, né? Não tem ninguém O Roy já vazou fora E aí não tem ninguém que entra ali no orçamento dele Pra essa lateral de cá Pra ponta de cá Ficar meio aberto Só se colocar um técnico da Bundesliga E colocar aqui um meio esquerda da PL Que não vai ajudar muito também De Bruyne vai continuar com dois Meia esquerda Premier League aqui, ó Se tivesse feito o Mitoma Tava bem na vida Dá pra colocar esse Martinelli aqui Com 145 Eu acho que as coins dão Juntar um pouquinho mais Colocar o Martinelli no futuro Opção, tá? E aí você coloca o técnico coreano Da Bundesliga Aí dá o link certinho Pô, eu acho que fica mais agradável, tá? Eu acho que o Lacroix e o Pamecano São melhores que os zagueiros Que ele tava utilizando Acho que o Carrasco é legal Mas acho que o Martinelli Vai ser na mesma pegada E o ponto que ele tava utilizando aqui Pra mim o Sané é super ali Beleza também Então tá aí Vamos de Anderson Gomes Salve link Esse é o meu time Tem um 400k em caixa Apenas o Benzema é negociável Gostaria de alterações futuras Aí pro futuro, né? Tem que falar quantas coins teria Apenas o Benzema é negociável Ah, tá Esse Benzema aqui Esse Benzema custa 600k Pô, pra mim o meu campo desse jeito aqui Tá legal Eu acho que não tem ninguém aqui De 600k melhor do que o Benzema Valverde brabo É, todo mundo brabo O ataque também brabo Mano, a real é que não tem nem o que mudar aqui Tá? Sendo bem sincero No banco Ele tem o Diaby Tots Mas pô, aqui tem o Cruyff Tem o Cantona Tem o Griezmann Talvez eu usasse o... O Diaby aqui no lugar de alguém aqui E aí? Cantona? Cruyff? Talvez no lugar do Cantona O Diaby Jogasse na formação aqui O Griezmann faz... O Griezmann só faz a ponta direita O... O Diaby faz a ponta esquerda, né? Faz... Só que daria o link ali? Não daria o link também, né? Com o francês Ele ficaria com dois de link Só que aí o Cantona saindo Perderia esse link todo aí Mano, a real é que nem mudaria nada Pra ser bem sincero Eu acho que o Zinchenko tá legal Se por acaso você quiser mudar o Zinchenko Aí a gente tem o Robertson Que pô, interessante Se por acaso você quiser mudar o AQ Que pra mim também é muito bom Você pode colocar ali O Salibar Mas eu acho que vai ficar na mesma O lateral aqui pra mim Tá excelente, tá? Se quiser mudar ele Vai ser tipo... O Lorenti Mas é muito caro Então assim, eu acho que o time tá bem legal Eu não mudaria nada não Talvez no futuro Tentar encaixar ali o Diaby Mas acho que nem compensa Pra ser bem sincero Eu acho que o time tá bem completo Talvez a peça mais fraca Seja o Zinchenko Mas não, nem tão fraca assim Acho que tá GG Vamos de André L.M. Cardoso Salve, link e beleza Esse é o meu time Todos os inegociáveis estão marcados Tem um milhão pra melhoria Vamos lá então Ele marcou os inegociáveis Então de negociável A gente tem o Fábio E a gente tem o Churã Talvez o Fábio possa sair Ele tem esse Araú Ele tem um capítulo Pegou o Ressus Navas No banco De legal Pô, ele fez o Rafinha Fez o Rafinha Acho que o Mbappé é mais legal Falar bem sincero mesmo Mano, se eu fosse mudar Seria só o Fábio aqui O restante eu acho que tá todo mundo bem de boa O Araú Aqui pra mim Tá beleza também Então assim Com um milhão Eu trocaria o Fábio Porém Eu esperaria o Tots da Ligue 1 Chegar nessa sexta-feira Porque eu acho que seu ataque tá legal Benzema Lewandowski e Mbappé Pode ser Que fique um pouquinho pesado Mas pô De finalização é muito bom né Então aqui pra mim tá beleza Modric nice Churã nice Aqui eu esperaria chegar algum cara Da Ligue 1 Esse cara ainda não existe Tá rapaziada Que você vai falar assim Pô Pera aí Vamos lá Vamos lá na Ligue 1 Vocês vão ver aqui ó Meio campista da Ligue 1 Não tem nenhum assim Que falar assim Ô esse cara é diferente demais hein Então esperar chegar o Tots da Ligue 1 Sei lá Deve pintar aí um Windowsy Ou um Fufaná Ou um Verratti Que seja bom Alguém vai pintar aqui Que com certeza vai ser melhor Aqui do que o nosso queridíssimo Fábio Então aqui ficaria essa troca E a defesa pra mim tá de boa Se por acaso você falar assim Pô eu quero trocar o Araú Você pode trocar por qualquer um Da Ligue 1 Ou Você pode pegar aqui também Alguém da La Liga Porém os da La Liga vão ser mais puxadinhos no preço Os melhores são todos mais de 1 milhão Então eu esperaria sair o Tots da Ligue 1 E resolveria aqui ó O meio campo E um cara no lugar do Araú Não que o Araú seja ruim Mas possivelmente A gente vai ter algum cara Mais bugado Pra fazer essas duas posições Tá Vamos de Lucas Teixeira Salve link aquele pessoal do vídeo Joga no PC E tem 200k pra melhoria Aceito futuras Até 500 O time todo negociava Tô gostando do time Mas queria usar o Rafinha e o Araú Porque não tô curtindo o Guinabre Ninguém me joga na 4-3-2-1 E aí ele falou Coloca o Guinabre Pra fazer MC Por isso ele não tá gostando dele Ele não ajuda a defender Enfim Martinelli, Cruyff, Havertz Beleza O Guinabrão aqui É até legal também Ele falou que quer usar o Rafinha Rafinha E quem mais? E o Araú Vou falar que pra usar o Rafinha e o Araú Você tem que abrir mão Aqui da Bundesliga inteira Porque vamos lá Você coloca aqui O Rafinha Beleza Entrou Galera da Bundesliga ali Ainda tá intocável Aí a gente vem Tira o Lacroix E coloca o Araú Galera da Bundesliga ali Pelo menos o guerreiro Ainda tá segurando bem as pontas Mas aí a partir do momento Que você vem aqui E coloca Cadê o Ter Stegen? Você colocou o Ter Stegen aqui Olha lá Desabou Se bem que não desabou Não Mas o Davis foi de base total Então assim Como eu sempre falo A vida é feita de quê? De escolhas O que que dá pra fazer aqui Pra melhorar o link do Davis? Você tá utilizando um técnico português E esse técnico português Ele é exatamente assim Extremamente necessário Pra dar o link aqui pro guerreiro Então se por acaso você quiser usar essa galera Infelizmente Você tem que abrir mão do guerreiro do Davis Não tem outra forma E aí você vai pegar o meio campista aqui E um lateral da La Liga Ou até da PL né Que é a mistura ali Então aqui infelizmente Não tem muito pra onde correr tá? Se quer usar dessa forma Tem que abrir mão do guerreiro E tem que abrir mão do Davis Só se abrir mão do Zambrota Se por acaso eu tirar aqui o Zambrota E colocar um lateral aqui Da Bundesliga Eu acho que vai Ele tem o Reus aqui também O que acontece se eu colocar o Reus do Gado Martinelli? Acontece nada né? Uma bosta Lateral direito da Bundesliga Que tem aí Que é bom é só o Frimpong Mas não vai adiantar muito no link não Nem ajuda o coitado do Davis aqui Aqui não resolve muito não Aqui o jeito é abrir mão do Davis É o adeus de guerreiro também E aqui você faz sua sorte com a La Liga mesmo Lateral esquerdo Você pode usar essa Alex Balder aqui Ele não tem um pin de direito de ser ruim Já linkou ali todo mundo E aí aqui no meio campo Você vai sobrar ali com mais ou menos 200 mil Pra colocar um cara que ajuda a marcar Na verdade eu tenho até quem é esse cara aqui Esse cara é o Phillips Tá aqui 172 mil coins Aí ele de primeiro Turezão de segundo E aí o técnico aqui Você pode utilizar inglês Que ele fica com 3 Aí a Liga não muda nada não Coloca ele aqui em inglês e já era Tá feito o time Só que na 4, 3, 2, 1 Essa galera aqui não vai chegar tão bem lá no ataque Tipo assim vai chegar bem no ataque Mas não vai ajudar muito na defesa né Nem o Martinelli E nem o Rafinha Mas tá aí Eu jogaria mais na 4, 2, 2, 2 Na 4, 4, 2 Eu acho que pode surtir um efeito melhor Vamos de Gabriel Salve linker beleza Eu acho que o meu time está muito ofensivo Tô pensando em tirar o Lúcio e o Capevilla Tô entendendo O time tá muito ofensivo E ele quer tirar o Lúcio e o Capevilla Você tem algumas sugestões? Joga na 4, 2, 4 Loucura Ele tem 3 milhões pra mudar E quem do banco poderia virar titular? Vamos ver O time dele tá na tela O time dele tá na brincadeira né gente Pera aí gente Pera aí gente Gente, gente, gente Pera aí gente Gente Isso aqui é brincadeira Não tem lógica não Isso aqui não faz sentido Não faz sentido isso aqui pra mim não Ronaldinho, Mbappé, Ronaldo e Messi Vou mexer o que aqui? Bering e Guti Ele quer tirar o Capevilla e Lúcio Pra quê? Olha aqui Tem Varane ainda Pô, talvez o Varane entre melhor Aqui no lugar do Lúcio Mas mesmo assim O Lúcio é o Lúcio Mano, é real que eu não mudaria nada Nisso aqui não Isso aqui é só ser feliz Tá ligado? Pô, vou mudar o que aqui com 3 milhões? Sério gente Não tem o que mudar não Pô, o que você poderia fazer É colocar talvez o Varane Mas vai linkar com quem? Mano, eu continuaria da forma que tá aqui É, na verdade Aqui a gente tem um pequeno porém O Bellingham joga só com um Não tinha reparado nisso não Aí talvez o canal seja melhorar um pouquinho o link do Bellingham Eu acho que se eu tirar o Donnarumma aqui O Mbappé vai de base Aqui ele pode colocar um técnico inglês Pra ajudar o Bellingham Da Ligue 1 Pô, o que daria pra fazer aqui Só pra melhorar o link do Bellingham Seria tirar esse goleiro Sei lá, colocar um Cobel da vida aí Ou um Neuer É, pra poder ajudar o Bellingham aqui E aí você vai colocar um técnico Da Ligue 1 Pra ajudar o Mbappé Inglês Aí o Cobel joga com 2 Se bem que dessa forma aqui o Hakimi Foi de base também Mas aqui vai dar certo, ó Você vai colocar o técnico inglês Da Ligue 1 Pode ser o Graham Potter aí, ó Se bem que não mudou nada Tá bugado essa porra Ah tá, não aumentou o cara da Ligue 1 aqui não Não adiantou muito não É o Cobel aqui Volta o nosso Donnarumma É, mas é isso aí De jeito aqui já ficou legal Você com o uso técnico aí Da Ligue 1 Inglês Mano, não mudaria nada Que time espetacular Tá de parabéns Como se dizia aí Emmanuel Gomes Tamo junto Eu vou ficando por aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho Até a próxima É nóis E eu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma